Uma pesquisa mostrou que metade dos consumidores com o nome sujo no país não consegue sair do vermelho. E segundo especialistas, o problema de muitos quase sempre é o mesmo, falta de educação financeira. Nas ruas não é difícil encontrar quem tenha contas em atraso. Ixi, tá difícil, tô devendo tudo. Minha irmã é uma situação, porque como a gente tira de um lugar e vai colocar em outro. A gente vai empurrando do jeito que tá, a gente vai apertando de um lado, aperta do outro e assim vai. Pesquisa Genial Quest, realizada neste mês de agosto com pouco mais de 2 mil pessoas, mostra que 56% dos brasileiros têm ou já tiveram o nome incluído no SPC Brasil e Serasa. E 51% ainda não conseguiram limpar seus nomes. O gerente da Serasa, Tiago Ramos, pontua as principais razões para a inadimplência. Você tem a inflação, que por mais que ela tenha oscilado nos últimos meses, ainda está num número elevado. E isso é o principal fator que corrói o poder de compra do brasileiro. Quando ele tem o poder de compra reduzido, inevitavelmente é necessário escolher aonde vai o seu dinheiro. A prioridade normalmente são as contas básicas, como aluguel, mercado, água, luz e gás. O resto acaba postergado, especialmente por quem tem rendimentos menores. A maior parte dos consumidores com nome sujo recebe de 1 a 5 salários mínimos, segundo o estudo Genial Quest. Pessoas que muitas vezes não sabem como enxugar as contas para honrar a dívida acumulada. Mas a mestre em Educação Financeira, Cíntia Sena, diz que sempre é possível encontrar uma saída. Explica que para isso é preciso primeiro entender o que gerou o endividamento. A partir desse momento, opa, já entendi. Pode ser um desemprego, pode ser uma compra que a gente fez no momento que não era para ter sido realizado. Agora a gente vai começar a resolver o problema, resolver a situação de posse dessa informação. Depois é necessário avaliar ganhos e demanda de gastos para entender se o orçamento bate. Se não... Já pode ser mais um indicador que mesmo que eu tente buscar resolver as dívidas, o meu padrão de vida, a minha estrutura de orçamento, ela não está bacana. Porque ela já falta, mesmo eu não tendo dívida nenhuma. Agora, se ele estiver negativo, a gente vai ter que ir para uma ação que a gente chama de faxina financeira. Ou seja, eu vou ter que olhar quais desses gastos eu vou ter que eliminar, diminuir, talvez cortar de vez, para eu conseguir fazer com que essa estrutura fique positiva e, a partir disso, eu consigo pensar numa estratégia de sair dessa inadimplência. Pode ser que eu tenha, às vezes, muitas coisas na minha casa que eu não uso, que esteja ali parado, que eu possa trazer como um instrumento de geração de uma renda. Assim, pode se tornar possível começar a renegociação de dívidas. O próprio Serasa tem programas para isso. Quem tem facilidade com computador ou celular, negocia sem sair de casa, acessando o nosso site, serasa.com.br, ou baixando o aplicativo Serasa. Quem não tem facilidade ou não tem acesso a computador ou celular, não fica de fora, pode ir a qualquer agência dos correios em todo o país. E não importa o valor da dívida, nem o montante disponível para o pagamento. A Rosane, por exemplo, está desempregada, mas resolveu vender doces na rua para sair do vermelho. Cinco paçoquinhas, dois fines, esse é 10 reais, também tem um de cinco, que é com cinco paçoquinhas e também tem a paçoquinha solta. Ela diz que já faz tempo que está com o nome sujo, mas agora já começou a negociação com a Serasa. Ah, eu estou ansiosa para limpar o nome. Vai chegar lá. Vou. De pouquinho em pouquinho, de paçoca em paçoca. É, de paçoca em paçoca. Obrigada, tchau. O governo federal também criou o programa Desenrola Brasil para reduzir os números da inadimplência. Mas a especialista em finanças diz que mais do que sair do vermelho, a população precisa transformar o comportamento com educação financeira. Precisa sim ter muito mais iniciativas de fomentar essa educação que, infelizmente, a gente não teve na base escolar, não tivemos muitas das vezes com a nossa família. É algo que está começando agora. A gente vai produzir ainda resultados para as próximas gerações, só que nas gerações que já estão aí lidando com essa ferramenta chamada dinheiro, essa ferramenta chamada crédito, precisa sim conhecer, aprender, para que elas possam sair e não voltar mais. A gente vai produzir ainda 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 mais.